Oi meus amores, tudo bem? Então galera, hoje eu vou fazer o desafio do ovo, tá bom? E vamos ver se eu tenho coragem, né gente? Então vem junto comigo! Meus amores, estou aqui para fazer o desafio do ovo, né? Alguém de vocês tem coragem de tomar um ovo cru? Ó, desafio você aí, viu? Por trás da telinha, tá bom? Então gente, ó, eu vou quebrar o ovo aqui e... Vamos lá? Gente, não liga ali para a parede não, porque a casa está em construção, entendeu? Ainda, então por isso que vai ficar sem mais alimais... Então gente, ó... Ó... Porra, véi... Olha! Gente, então eu virei a câmera aqui, ó, para vocês verem como é o ovo, ó... Entendeu? E vamos ver, né galera? Então vamos lá, né meus amores? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E é isso aí, gente! Eu desafio vocês também, né? A fazer o desafio do ovo aí, tomar um ovo cru, hein? Assim como eu tomei, né? Gente, se vocês gostou, né? Deixe o seu like aí no vídeo E, gente, eu tenho um Instagram, vou deixar aí pra vocês, tá bom? E é isso aí, nós estamos juntos Quero ver bater 100 mil não, né? Não é que é muito, mas 100 likes, tá bom? Beijo pra todos vocês, ó... E até o próximo vídeo E deixe desafios aí também pra mim, tá bom, galera? Tchau!